Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bem com vocês? E aí, você sabia que tem diferença entre santidade e castidade? E muita gente confunde isso? Olha só o que está escrito na palavra do Senhor em Hebreus 12, 14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Castidade é quando uma pessoa se priva de um relacionamento sexual Então castidade é santidade? Não literalmente, porque a castidade é algo externo Mas a santidade começa pelo interno, então é aí que entra a grande diferença No Antigo Testamento, eu acredito que a castidade era visto como santidade Porque Jesus ainda não tinha surgido, então ele ainda não tinha ensinado a grande verdade Quando ele disse, pensou, pecou Você consegue colocar uma castidade ali no teu órgão sexual Mas e aí, você consegue colocar uma castidade no teu pensamento? Você consegue colocar uma castidade no teu coração? Nos teus desejos? É muito diferente, né? Porque antigamente o povo de Israel, eles viviam ali na castidade Para eles a castidade, aquilo externo já era santidade E Jesus simplesmente dificultou, né? Ele simplesmente disse, não A verdadeira santidade é se você olhar para uma mulher casada e desejá-la Você já pecou Olha só, então Jesus dificultou a situação Jesus colocou o povo no estreito, hein? Pensou, pecou Então a santidade é o que Deus recebe A castidade é válida para Deus? Com certeza Se a castidade estiver de mãos dadas com a santidade, perfeito Maravilha Eu já vi casos, principalmente eu que trabalho há nove anos aqui na internet Tenho ministério online Eu recebo muitas mensagens de muitos jovens, principalmente Desabafando, pedindo conselhos e até oração Já escutei muitas histórias, obviamente Eu lembro de um caso de uma moça muitos anos atrás Que ela era virgem E ela era toda doutrinada Ela usava saião, cabelão grandão Tipo, não usava maquiagem E era virgem, né? Então aos olhos de muitas pessoas Nossa, é uma virgem, né? É uma santa, ela é pura Mas quem disse que virgindade simboliza pureza? Pode ser que a virgindade simboliza pureza no externo Mas a verdadeira pureza está aqui, ó Está na mente, está no coração Como eu disse, Jesus estreitou tudo Então, essa moça, ela simplesmente me procurou para falar Dani, eu sou virgem Mas eu assisto filme pornográfico Eu me masturbo Eu tenho cada desejo perverso Que você não tem noção Ela ainda foi humilde De reconhecer e falar Dani, eu sei que está errado Eu sou virgem Para muitas pessoas, elas podem me considerar pura Mas eu não me sinto pura Eu me sinto suja Porque eu penso em perversidade Eu assisto filme pornográfico Eu me masturbo Então, como que eu sou pura para Deus? Eu sou virgem, mas eu não sou pura E eu falei para ela Parabéns Você está correta Esse seu pensamento realmente já é o Espírito Santo Trabalhando na tua vida Você pode ter certeza disso Porque na palavra do Senhor diz Que somente o Espírito Santo de Deus Convence o homem do erro e do pecado Então, se você já está tendo esse entendimento De que você não é pura aos olhos de Deus Mesmo que você seja virgem Já é o Espírito Santo Te libertando e te mostrando toda a verdade Como o ser humano é limitado Só porque uma mulher não faz sexo com ninguém Tipo, eu conheço muitas mulheres aí Que está há 10 anos sem transar Porque está em castidade Mas, e aqui? Será que não deseja o marido da irmãzinha? Porque não adianta nada ser virgem e assistir filme pornográfico Não adianta nada ser virgem e se masturbar Pensando em um homem que não é seu marido Então, não está em santidade É muito fácil entender isso, né gente? Só que muitas vezes é necessário a gente pregar Para que de fato a pessoa saiba separar as coisas Então, a castidade é boa Quando ela está ali de mãos dadas com a santidade Mas a castidade sem a santidade Para Deus, ó, não vale nada Se você gostou desse vídeo Curte, comenta e compartilha Aproveita e se inscreve aqui no meu canal Os links de todas as minhas redes sociais Estão abaixo na descrição desse vídeo E para que esse ministério online Prossiga salvando milhares de almas para Jesus Diariamente, nós contamos com a sua contribuição Por quê? Faz nove anos que eu trabalho aqui na internet Gravando vídeos diariamente Já são mais de um milhão de seguidores Em todas as minhas redes sociais E mais de cem milhões de visualizações Em todas as minhas redes sociais Para a glória de Deus é muito fruto É muita alma alcançada Por um ministério simples Que não tem ajuda de igreja local Que não tem ajuda do governo É só eu e meu marido E mais ninguém A nossa vida é super atarefada Eu não tenho empregada na minha casa Eu e meu marido Nós temos que arrumar a nossa casa todo dia Lavar roupa, fazer comida Cuidar dos nossos três cachorros Ainda temos a nossa vida pessoal fora da obra Meu marido Jackson é portador Da doença autoimune, espondilite Então ele também tem as limitações dele Ele também passa por muitas dificuldades E mesmo assim O Jackson também grava pregações diariamente Para todas as redes sociais dele Não temos uma equipe Nós gravamos, editamos Criamos as capas e postamos Então nós fazemos tudo sozinhos Só eu e o Jackson Nós não temos a ajuda de ninguém Porque não temos condições para isso Fora que moramos de aluguel Nós temos as nossas contas para pagar Aluguel, água, luz, internet Para postar os vídeos Mercado Porque a gente não vive de vento E eu tenho uma profissão Eu sou cabeleireira e maquiadora Só que eu renunciei a minha profissão Para viver inteiramente para a obra de Deus Assim como meu marido Que é mestre em biotecnologia Ele também renunciou Para viver 24 horas da vida dele Dedicado à obra de Deus Algumas pessoas nos questionam dizendo Por que você não procura um emprego secular Agora deixa eu te fazer uma pergunta Por que essa pessoa não faz a mesma pergunta Para o Lamartine Pozella Para a Viviane Martinello Para a Camila Barros Para esses pastores famosos Que também trabalham na internet 24 horas por dia E não tem um trabalho secular E eles também vivem de ofertas De dízimos Mas por que que ninguém fala deles? Sendo que eu estou seguindo o mesmo estilo de vida E ainda existe uma grande diferença no meu ministério Enquanto pregadores estão cobrando 26 mil reais por um culto Eu nunca cobrei para pregar Então sobre isso a minha consciência está tranquila Sim, eu conto com a ajuda de vocês Para que esse ministério prossiga Porque todo mês Eu e meu marido Sentimos aquele frio na barriga Porque todo mês Vem aquela aflição Será que vai entrar dinheiro suficiente Para pagar as nossas contas? Se a gente não vem aqui E não expõe a nossa situação E não pede ajuda Em todo o final de vídeo As pessoas simplesmente não ajudam Porque pensam que a gente está bem Pensam que a gente está rico Pensam que está tudo bem Se eu fosse rica Em primeiro lugar Eu teria uma casa própria só para começar E não teria um carro popular usado Que nem está pago ainda Se nós estamos aqui todos os dias Postando vídeos E no final de cada vídeo A gente pede a contribuição de pessoas Que realmente são ajudadas Pelo nosso ministério É porque a gente realmente precisa Porque a obra de Deus é carente Então para de ajudar Ministérios milionários por aí Que nem precisa da sua contribuição E começa a focar Em ministérios pequenos e carentes Como o nosso Que precisa sim Da sua ajuda Para prosseguir Salvando milhares de almas Para Jesus É difícil encontrar um conteúdo Como o meu por aí Então vamos dar valor, gente Amém? Ajuda esse ministério Cuida desse ministério Dá valor enquanto tem Porque para mim muitas vezes É um fardo muito difícil prosseguir Então tenha uma empatia E tenha um amor Pela obra de Deus Não esperem perder Para depois dar valor Para depois sentir falta Ajudem a obra de Deus Porque eu já trabalho na internet Há nove anos Eu não sou uma desconhecida Eu não sou uma pessoa Que começou agora Vocês já me conhecem Vocês conhecem o meu testemunho Vocês conhecem a minha história Vocês conhecem a minha conduta Olha tudo que eu passei Diante de vocês O meu público E estou aqui de pé Porque se Deus Não estivesse comigo Certamente Nem aqui mais eu estaria Então se eu estou aqui De pé Pregando diariamente Para vocês É porque essa é a vontade de Deus Amém? Então sim Contribua com esse ministério Porque nós precisamos muito Da ajuda de vocês Todos os meses Se você gostou desse vídeo Curte, comenta, compartilhe Ativa o sininho E se inscreva no meu canal As minhas redes sociais Facebook, Instagram E TikTok Estão todos abaixo Na descrição Desse vídeo Para quem quiser comprar Os nossos livros E camisetas As informações Estão na descrição Para quem quiser Me enviar presentinhos Cartinhas Ou recebidos Essa é a minha Caixa postal Semeie em nosso ministério Contamos com a ajuda de vocês Para salvar almas Para Jesus Divulgue seu negócio comigo Aproveitando o grande alcance Das minhas redes sociais Se você quer ser membro Do canal Querida Dani É só ativar o botão Aqui na minha página Inicial do Youtube E você terá Exclusividades Sigam também o canal Do meu marido Jackson Oliveira Que é um grande Pregador da palavra E o seu conteúdo Vai edificar Muito a sua fé Todos os links Dessas informações Estão na descrição De todos os meus vídeos E também Fixado nos comentários Beijos a paz Amo vocês Que Deus os abençoe Tchau 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 Tchau